Olá turma, eu sou o Bruno, esse é o Elvis e sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, hoje tem muita, muita coisa para fazer. Olha só, vamos olhar o ninho da Rosela, que nós esquecemos de olhar no vlog anterior. Eu fiz uma adaptação ali na baia do Golias, um projeto piloto, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vamos aplicar essa técnica em todas as outras baias. Vou mostrar para vocês onde eu coloquei o coxinho, que eu esqueci de mostrar no vlog anterior. E também hoje, daqui a pouco, pessoal, temos o encontro. Hoje é a nossa live para saber quem serão os contemplados. Antes da gente ir lá e entrar na nossa visa criar, vamos deixar naquele like para fortalecer. É só clicar aqui e ajuda muito. E aí, Alvinho, você acha que deixou? Deixou? Você acha? Deixou mesmo? Então, é claro, chuva de like! Chuva de like que daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem live. Olha só, foto oficial está rolando, tá bom? Para você que já comentou, boa sorte, mas volta lá, porque quanto mais comentar, maiores são as chances de ganhar. Corre lá no nosso Insta. Ó, vamos entrar aqui. Meu Deus do céu, olha o tamanho da criança aqui atrás. Antes de Alinoves e Criar, só vamos entrar aqui para atualizar nossas mudinhas de maracujá. E aqui, nossas mudinhas de maracujá. Vocês estão lembrados que elas estavam bem mirradinhas? Olha aqui os brotinhos saindo, ó. Tem brotinho saindo aqui, tem brotinho saindo aqui. Aqui eu joguei um pouco de adubo, 10, 10, 10. E o resultado está sendo muito satisfatório. Ó, se não tomar cuidado, ela vai começar a subir e vai ramificar aqui. Ficaria bonito? Ficaria, mas corre risco dela passar nessa tela que está ali do outro lado e aquela tela é fininha. Não seguraria. E também ia tampar a visão lá de casa. É tão bonito ver o Alves voando para lá e para cá. Então, não vamos deixar subir aqui. Olha só. Ela está grudando nela mesma. Olha, ainda bem que a gente veio aqui dar uma olhadinha. Deixa eu soltar isso daqui, pessoal. Porque corre risco dela se sufocar. Pronto. Olha aí, ó. Vários brotinhos. Aquela que era bem feinha, que estava no copinho descartável, que nós ganhamos. E no final das contas, estão aqui. Olha só o nosso gengibre roxo também. Está muito lindo. Massa demais. Essas aqui, daqui a pouco, quando nós tirar o cisne do viverão, com certeza é uma das plantas que nós vamos utilizar para ornamentar ali dentro. Uma na casinha da serra. Está lindo, mas essa época do ano eles não dão flores. Olha as rosas. Ai, as rosas. Perfeita demais, gente. Olha isso aqui. Ali está o pezinho de café que o Guto plantou. E por enquanto é isso, pessoal. Vamos lá para o nosso aves e criar. Olha só. Outro manacá da serra, que está lindo também. Vamos fechar aqui, para não correr risco de não entrar um bicho e pegar nossas plantinhas. Prontinho. E vocês aí? O que vocês estão chamando? Fifi, 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 Eterno. Vamos entrar aqui no nosso aves e criar. Vamos primeiro aqui no nosso Elvis. E daqui a pouco eu vou ali mostrar para vocês o que nós fizemos na baia do ganso africano. Fechou. Abriu. E aí, seus brutamontes. O que vocês estão esperando? Olha só o tamanho das crianças, gente. Estão reparando que a vocalização está mudando? Faz tipo um prum. Olha lá. Gente, não cabe na tela. Parece um pum. Reparem. Escutaram? Um pumzinho. Gente, cadê o Elvis? Olha o Elvis, está bem aqui atrás de mim. E aí, Elvis? Está mais tranquilo, já está bem habituado. Já conhece todo o viverão. Nos primeiros momentos foi um susto, porque ele pousou direto na lama. Gente, olha o brilho, o sol batendo. Nesse ângulo, nós nunca tínhamos visto. Meu Deus, que ave perfeita. Fala a verdade. Estou percebendo que ele está muito, mas muito bacinho mesmo. E eu estava até conversando com o Timazinho. Depois que o Timazinho viu ele voando assim, batendo as asas. E o destaque do vermelho, que fica de baixo. Ele ficou encantado e falou. Bruno, essa é a ave mais bonita do Aves e Criar. Olha, gente. Eu sou suspeito de falar, porque eu não consigo escolher mais uma. Mas qual é a sua opinião aí do outro lado? O que vocês acham? Olha só. Realmente é de chamar muita atenção. E conforme o sol bate, o brilho fica muito, muito destacado mesmo. Vocês viram só como ele está bem mansinho? Já me empolguei, né? Vou mostrar para vocês onde que eu fiz uma plataforma para poder pôr a comida dele. Inclusive, está na hora. Vamos pôr junto. Peguei esse coxinho aqui. Gente, é um coxinho de plástico. Muito, muito fácil de ser higienizado. Está vendo? Duplo. Tem duas partes. E olha quem chegou aqui já para pegar. E de verdade, R$5,90. Ótimo custo-benefício. E deu muito certo para o Elvis. Olha, ele vindo atrás de mim. Vem aqui, Elvis. Está na hora do rango, rapaz. Então, eu fiz essa plataformazinha aqui. Meu Deus, ele já chegou. Olha lá. Calma aí que ele está... Deixa eu pegar esse bichinho aqui. Tirar dali para não assustar ele. E olha, ele está chegando, pessoal. Olha lá. Olha aí que massa. Está muito mansinho. Essa daqui é a ração especificamente formulada para turacos, tá bom, pessoal? Da nossa parceira Biotron. E olha lá. Ele come que é uma beleza. Vamos ver se ele vai beber água também. É muito lindo ver ele bebendo água. No vlog anterior, nós vimos ele comendo em câmera lenta, né? Os movimentos são tão rápidos que até na câmera lenta fica rápido. Olha ali, pegando. Aproveitar que ele está paradinho, dá para a gente olhar direitinho os dígitos, que no caso são os dedos ali. Diferente de fazão, galinha, que são três para frente e dois para trás, os turacos têm essa formulação bem parecida com os psittacídeos, né? Dois para frente e dois para trás. Olha a anilhazinha dele ali com todas as informações. Ele tem essa abraçadeira de nylon aqui desse lado porque é uma técnica que o Beto usa para poder diferenciar os machos das fêmeas. Esse daqui, por ter isso, é um machinho. Não por ele só ter isso, por ele ser macho mesmo, mas é uma técnica que ele utiliza lá. E aí Elvis, cansou de comer, rapaz? Gente, é muito perfeito. E se Deus quiser, daqui a pouco ele vai estar pousando aqui. Dá para ver que ele está cada dia mais mansinho. Pega aqui, rapazinho. Não, não vai assustar. Vamos pôr ali na água para ver se ele pega água. Ah, não quis tomar água. Mas o que vocês acharam? Ficou bom essa plataforma? Tem a plataforma e é uma forma da gente ver ele se alimentando e ter esse contato mais próximo. Vindo aqui, estou muito, muito pertinho dele, mais ou menos uns 30 centímetros. E o bacana é que ele está confiando, está vendo? Está ali se alimentando. Gente, não vou conseguir por a mão, mas se der, dá um print, posta lá no Instagram e marca a página do Elvis e Criar que eu vou estar repostando todo mundo. Beleza? Vamos deixar ele aqui se alimentando tranquilinho. E agora, deixa eu falar para vocês sobre os nossos cisnezinhos aqui. Poxa, nós temos uma história de... De muita confiança, de muito risco para ter alcançado esse objetivo aqui, né? E, poxa, me apeguei demais, demais a cada um deles. Só que tem aquela história, né? Que nós temos três fêmeas e um mar. Acho que, certinho, dois casais. Nós temos que nos despedir de duas dessas fêmeas aqui e dar boas-vindas para um outro casal. Dessa forma, teremos dois casais sem consanguinidade. Mas, poxa, gente, nós temos uma história gigantesca com esses pequenos aqui, né? Que de pequenos não tem mais como... Não tem mais nada. Em contrapartida, vamos supor que se, de alguma forma, aparecesse dois machos. Aí, beleza, iríamos formar três casais. Mas aí teríamos um outro problema. Nós não temos mais estrutura para colocar essas aves. Poxa, a cada dia que se passa, eu fico pensando nisso. E, de verdade, o coração fica apertadíssimo, pessoal. Porque vocês acompanharam, né? Toda a trajetória. Chegaram aqui, ó, desse tamanhinho. Olha ali, ó. Estão, acho que umas tenta vezes maiores. Agora, que o Elvinho está ali comendo, eu fiz esse desabafo com vocês aqui. E eu não vou dar comida para vocês agora, porque, sério, gente, eles comeram agora há pouco. Se deixar, eles... Ai, quase que eu quebrei ali meu dedo. Nossa, estou nervoso hoje. Está vendo? Fico falando de despedida. Aí acontecem essas coisas. Agora, deixa eu sair daqui. Pronto, ó. Fechei as duas portas. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu fiz ali na baia do Golias. E, se der certo, vamos aplicar essa técnica em todas as outras baias. O paquizão está ali. De boa, na dele, tranquilinho. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo? O que foi feito aqui? Saô, Golias! Foi colocado brita para amenizar a lama. Foi ideia de vocês, que estão sempre aqui comentando bastante, pessoal. Obrigado pela força. Realmente, deu um aspecto muito, muito melhor. E, além de ter colocado a brita, eu também percebi que, às vezes, o lago estava... Ele está enchendo aqui, porque eu estava limpando esse lago agora há pouco, pessoal. Aí, o que eu percebi? Ele estava transbordando e a água do lago estava se acumulando ali. E tudo bem que era a água da chuva esses dias, estava chovendo bastante. Hoje, o solzão está ali, firme e forte. Mas, somava a água da chuva com a água do lago. Aí, para não perder essa água que sai do lago, eu coloquei essa barreirinha aqui, a fim de fazer a água ficar no lago e ser drenada pelo caninho de escape. Olha só. Segue enchendo ali. Daqui a pouco, a gente volta e vê se vai estar certinho o nosso sistema. Aqui era a pior parte de lama. Aqui nem tanto, porque nós já colocamos brita no passado. Tem que colocar um pouquinho ali naquele meio, mas, no final das contas, não é tanto que precisa. Eita, olha o bom de tudo aqui. Vamos ver quem está aqui? Aqui está o Florianinho. Uma das poleguetezinhas. Ela está muito mansinha. Olha só. Outra ali. Polegarzinho. Poleguete. Vamos subindo. Olha só que lindinho os garnins. Atualizando tudo. As duas ali viraram amigas para sempre. Ambas estão sem macho. Gente, olha o Golias. Não, espera aí. Ele não é normal. Olha, olha. Que espetáculo de ganso. Olha o coração de ganso. Quase saiu um coração ali. Vocês viram, pessoal? Vai, Golias. Vira um pouquinho esse bico aí, rapaz. Não. Não vai formar coração. Quase formou, mas não formou. Os gancinhos do Egito. A gancinha, será que ela está mancando? Vamos ver como ela está hoje. Mostra aí para a gente como está a sua perninha. Está bem melhorzinha. Olha lá. Vocês estão vendo? Está um pouquinho sentida, mas já deu uma boa recuperada. Olha quem está lá no ninho. Ela que apareceu com o pintinho. O pintinho dela segue aí, firme e forte, andando para onde a Mariazinha vai. O pintinho vai atrás. O fera está ali tomando solzinho. A Bela estava já mais afastada ali na sombra. Só vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Nina. Aí nós já vamos ali ver se está tudo certo com as nossas roselas. No vlog anterior nós separamos os babies. Estão todos aqui. O piruzinho, as perdiz chucar, as angolas pretas e também as angolas opalinas. Olha lá. Espera elas crescerem mais um pouquinho para ver se define a cor. Porque até agora não está bem marcadinha não, viu? Vamos deixar aqui fechadinho. E aqui está a nossa neninha. Vocês estão vendo, pessoal? Cadê ela? Está deitadinha aqui. Está de boa, está tranquilinha. E daqui uns dias vamos soltar ela e ver se de uma vez por todas ela sai do choco. Agora sim chegamos no final da temporada de Nina em O Choco Eterno. Vocês viram só? Ela continua aqui. Não quebrou a tela porque nós colocamos essa madeirinha aqui. E é isso, pessoal. Não tem onde dar fuga. Maravilha. Olha só. Não pode bobear aqui. Que as perdiz que estão ali, eles comem. Às vezes está alguma coisinha na chama. Aí meio que estão cevados. Abriu essa porta, eles vêm correndo para cá. Olha só. Antes da gente ir ali ver o Nina das Roselas, recadinho importante, tá bom? Está disponível em nosso site todos os produtos oficiais do Aves e Criar. Inclusive estou morrendo de saudade de ver nossos marrequinhos mandarins dessa cor. Fala a verdade. Produto único, exclusivo. Já viu uma camiseta de marrequinho mandarim por aí? Gente, não tem exclusividade. Não só essa como todos os outros modelinhos, tá bom? Para você que já comprou, muito, muito obrigado. Está ajudando muito no nosso projeto do Emu que está em desenvolvimento. Inclusive tem novidade. Para você que não comprou é só acessar nosso site. www.avesecriar.com.br Efetuar a compra que daqui a pouquinho vai estar chegando na sua casa. E você vai estar ajudando, ó. Acelerar os projetos do Aves e Criar. Agora, pessoal, vamos ali ver o Nina da Rosela. Vamos ver o que foi feito lá no projeto do Emu. Porque os trabalhos, ó. Não podem parar. Vamos entrando aqui. E... Será que o Pavãozinho vai estar se exibindo? E aí, princesinha, como vai? Vem aqui, vem. Chega aí. Pula aí, ó. Fala aí. Não, não pulo mais no celular. Agora eu só vou na cabeça. Olha só. Estão aqui firmes e fortes. O nosso cara branco... A lerquim, cara branca, né? E a nossa cara branca. Aqui, pessoal. Os pavõezinhos. Segue crescendo, se desenvolvendo bastante. Olha lá, ó. Asinha gigantesca. É muito rápido como asinha se desenvolve. E, ó. Lá em cima, na cabeça dele. Vocês estão vendo? Está sendo bem legal. Opa! Estou meio engasgado ali. Bem legal esse acompanhamento diário, porque dá para ver o desenvolvimento da penulgenzinha, né? Aquela coroazinha que os pavões têm. Vamos deixar eles aqui bem fechadinho. Ó. Aqui embaixo está as bolinhas de neve. O terrorzinho. E aqui em cima estão os pavõezinhos, junto com a codorninha, crescendo cada dia mais e mais. Olha só. Eles estão bem iguaizinhos, né? Será que é um casal do quê? Se for casal, né? Também pode ser dois machos ou duas fêmeas. Aí a codorninha está ali de boa também, bem espertinha. Olha só. O nosso canarinho tem novidade sobre a sexagem, que já vou contar para vocês. O que vocês acham que é? Menina ou menina? Calma aí. Segura o coração. Aqui embaixo não tem muita novidade. Aqui, ó. Os nossos filhotinhos de rosela têm novidade também sobre o resultado de sexagem. Comenta aqui embaixo. A última... Opa, opa, opa. Ai, elas são muito arisca, gente. Rosela, no geral, é arisca demais. Mas, ó. Comenta aqui o que vocês acham que é. Logo, logo tem novidades também. Olha quem está saindo do ninho. No vlog anterior eu fiquei tão empolgado com a soltura do toraco. Porque nós nem demos uma espiadinha. Vamos aproveitar que ela está ali fora do ninho e vamos ver se tem novidades. Será? Meu Deus do céu. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Um, dois, três, quatro, cinco ovos de rosela. Não. Eu não estou acreditando. Olha lá. Olha a mamãezinha ali, ó. Gente, elas criam demais, demais. Nossa, acertamos de verdade com esse casal, viu? Vamos ver aqui nesse cantinho se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Só tem ali mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Maravilha, pessoal. Mais cinco ovinhos de rosela. E se Deus quiser, ó. Esses ovinhos que nós acabamos de ver daqui a pouco estarão assim, ó. Deixando a criação ainda mais colorida. Gente do céu. Mais cinco ovinhos. Olha só. Essa temporada foi quatro e nasceram... Não, eram cinco ovos e nasceu quatro. Foi isso mesmo. E agora tem cinco ovos e, como somos otimistas, né? Vão nascer os cinco filhotinhos. Olha só. É um alerta grande. Por quê? Porque, teoricamente, não estamos mais no auge do período reprodutivo. Mas eles estão copulando. Então, tem grande chance dos ovos estarem cheios. Isso nós iremos descobrir nos próximos dias. Agora, vamos lá. Porque eu e o Titemi, olha só, pessoal. Adiantamos um monte de coisa. E chegamos em um determinado momento do projeto. Que estamos precisando somente dos eucaliptos e dos alambrados. Bora lá. Um musão. Aqui estão as bolinhas de neve maior. Gigantinhas. Vamos subindo aqui, olha. Para atualizarmos as nossas obras aqui. Vai ter uma porta muito em breve para ver tudo certinho. Olha aquele aqui, vida boa. Ô, 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 vida boa. Fazão descansando na sombra. Olha lá. Os ocelos estão bem pequenininhos. Vai crescer agora só para abril, mais ou menos. Aí, pessoal, olha só. Lembra que tinha um pouco de vegetação, um pouco de mato ali? Não tem mais nada. O que dá para tirar agora? É só esses morrinhos aqui? Esses aqui? Na verdade, só esse dali. Porque o restante nós já tiramos tudo. Falta descer o eucalipto. Lembra que nós contamos? É um, dois, três eucaliptos. Aí desce. Cadê? Um, dois, três. Desce. Aí depois só falta colocar o alambrado. Eu já estou imaginando lá atrás. O alambradão esticadão. Na verdade, um paredão de maracujá. E um monte de mamangava voando. Maracujás pendurado. Vamos chegar nesse objetivo. Vocês verão só. Você aí do outro lado. Consegue imaginar o que eu acabei de dizer? Os alambrados lá em cima. Tudo esticadinho. Com o maracujá pendurado. Um pezão bem carregado. Olha só, gente. Tenho certeza que essa imagem vai chegar ainda esse ano. Por quê? Nós estamos em fevereiro. Se plantar o maracujá agora, até a primavera, lá para setembro, outubro, ele já vai estar bem desenvolvido e começando o solta-flor. E aí sim já teremos frutos. Por isso que eu falo que ainda esse ano vamos tomar um suco do nosso pé de maracujá que ainda não foi plantado. Olha, é otimismo, hein? Vai dar certo. Vamos descendo aqui para a gente atualizar mais coisas. Os alunos estão em muda também. Está fazendo um glugluzinho bem meia boca, né? Mas está fazendo ainda. Olha lá, quase que não saiu. Dez centavos de gluglu. Olha o caramelo ali. Vai, caramelo. Caramelo não quer nem graça. A viúvinha acabou de pegar um mosquitinho. Comeu. Mandou goela dentro. Aqui estão os dois. Olha, bem arqueado. Bem bonitinho. O que foi que você está brabão? Você está brabão, você está igual ao seu pai. Eita, meu Deus. Mas o que foi? Vocês estão querendo ninhar já? Vocês querem mato? Querem palha? Vamos pôr palha para vocês, então. Já pensou? Geralmente demora aí uns dois aninhos, né, pessoal? Mas quem sabe? Olha aí, o lago é só dele. Vida boa demais do patinho, viu? Será que é filho da Nina ou da Aparecida? Acho que é da Nina, né? Nós já levantamos essa enquete uma vez. E a Nina ganhou na disputa. Olha lá, eles estão vindo. Então estão seguindo aqui. Apesar de estar sol, devido às chuvas dos últimos dias, a lama ainda continua. Mas se der certo, o que nós fizemos lá no viveiro que eu acabei de mostrar para vocês do Golias, vamos aplicar aqui no Seriópices também. Olha só. Eu colhi um pouco de manhã, ficou uns buraquinhos ali. Mas daqui a pouco ela vai fechar rapidinho. Cara, isso daqui, sério, é muito massa. Olha aqui que é massa aqui também, ó. Raulzão doidinho para arrancar nosso couro. A Letícia, fofa como sempre. Nem dá para entrar, pessoal, porque o Raul, ele está fora da curva, de verdade. O nível de agressividade deles está ao extremo. Tipo, multiplicou vezes 10. Olha o Seriópices aqui. Tentamos já uma vez, né, desviar o fluxo da água, fazer ela passar por ali, mas não teve jeito. No final das contas, eles ficaram pisoteando e a água acabou passando aqui por dentro de novo. Mas olha só, Romeuzão e Julieta, se Deus quiser, na próxima temporada aí, teremos novidades. Aqui, aqui está aberto a torneirinha, porque está enchendo o lago do Golias. Mas olha só, o Matagalzão vem tomando conta também. Está tomando bastante proporção. Olha só o Goliasinho. Vamos ali ver como está o lago dele, se já encheu. E daqui a pouco a gente volta ali para passar por dentro do viveiro. Está bem melhor agora, viu? Você gostou, Golias? Olha, gente, está tão mole. Só com o peso do Golias, ainda está descendo a lama aqui, está vendo? Aí, se só fumar mesmo durante os próximos dias, aí sim, vai ficar zero bala. Não é não? Não é não, lindão? Cadê o barbelão? Olha o barbelão do Golias. Cadê o barbelão do Golias? Não sei se eu não ganho esse brabo. É meu xodózinho esse brabão. É meu xodó. Eita. Olha o Zé Encrenca ali. Pensa num pato em fronteira. Meu Deus do céu. Quando o assunto é encrenca, ele ganha disparado. Olha só. Está desbarrancando tudo. Temos que terminar o projeto logo do Emu para pegar esse projeto aqui, dar uma reformada em todas as bordas, dividir o lago. Enfim, esse é o próximo projeto, pessoal. Para poder depois... Projeto aqui, nós vamos voltar para o projeto número um, que é o projeto lá do viveiro dos marrequinhos mandarins, porque falta parte de ornamentação. Daria já para começar a ornamentar o lado dos marrequinhos mandarins. Mas, poxa, é verdade, né? Daria. Não, não daria, pessoal, porque requer fluxo financeiro. Olha eu já querendo inventar moda aqui. Não dá. Uma coisa de cada vez. Senão, daqui a pouco, a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, terminou o projeto do Emu. Faz esse projeto aqui. Terminando esse projeto, falta só a ornamentação dos marrequinhos. E depois, ali naquela área ali, vocês estão vendo? Cadê? Ali. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos virar a câmera aqui, que eu vou lá, porque é um outro projeto que já está aqui na mente. Gente, é muito projeto. Vamos lá? Mas no meio do caminho... Olha essa abelha aqui, é a da Braba, viu? Abelha Europa. Abelha que bica. Que bica não, né? Que ferroa. Que bica é aves. Abelha ferroa. Hum, vai o Malvinha aí, ó. Pega aí, ó. Daqui a pouco a gente vai achar o Ganso. E também o Zemus. O Zemus que ama isso daqui. Será que o Turaco come uva? Agora ele vai estar de papinho cheio. Ele não vai comer, mas, ó. Já está ali só olhando. Será que ele viria? Elvis? Elvis? Aquela melancia que ele comeu, aquele dinheiro, desse tamanho, né? Ele mandou para dentro, sem dó. Aqui, ó. Quem é que está aqui? Ah, é a Buff. Achei que era a Juliette ou a Eliette. Opa, os Gros lá dançando. Despreza um esquiteiro. Bem aqui, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Qual que é a ideia aqui? É fazer... Deixa eu ver como eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Imagine um corredor aqui no meio. Beleza? Um corredor aqui no meio. E desse lado aqui, ó. Teremos várias baias individuais com uma piscininha. Mas só aqui de tamanho reduzido. Não desse tamanho para os marrequinhos. Aí, no período reprodutivo, nós vamos separar por casais. Então, vamos lá. Um corredor no meio. Desse lado aqui, baias individuais para marrequinhos. E desse lado aqui, ó. Eu estou pensando em fazer baias individuais. Não sei se com ou sem piscininha. Mas a ideia é colocar fazão. O que vocês acharam dessa ideia? Apenhando, né? O projeto é o que não falta. Nós, brincando aqui, falamos do emu, do cisne, voltar para os marrecos. E esse daqui que eu acabei de citar. Deu para entender mais ou menos ou ficou confuso, pessoal? Eu sei que sem desenhar é um pouco difícil para entender. Mas a ideia é duas fileiras de baias individuais e um corredorzinho no meio. Bem parecido com aquele que nós vimos na casa do Murilo. Lembra onde ficavam os fazões? Só que aqui nós iremos colocar a piscininha. Fazer um projeto para trazer a água. E um outro para escoamento. Bem parecido com o que foi feito aqui nos gansos. Só que de um tamanho reduzido. Que será individual para os marrequinhos. Olha só. Vamos levar para o Max e para a Maya. Eles vão gostar. Reparem que massa ali, ó. A pavoa está sempre ali junto com ela. Muito, muito bom. Porque isso daí minimiza as chances de fuga dessa recém-chegada aqui no momento da soltura. Logo, logo vai dar para soltar a Zé Portinha ali, ó. Cochilando. Está na vibe do cochilo. E vocês duas? Vocês querem uva? Vocês gostam de uva? Olha o Max e a Maya já aqui esperando. Uva fresquinha. A Maya já quer pegar o... Meu Deus! Olha isso! Maya zoiuda. Está vendo, pessoal? Serve como se fosse um reservatório ali embaixo. Ela guarda ali a linguinha degustando. Está gostoso, Maya? Olha o Max comendo ali. O Max jogou fora. Só comeu uma parte. Mas é muito massa a agilidade que eles têm com a língua, né? É como se fosse uma espécie de dedo. Olha lá, ó. Olha o Maya. O Max bebendo o caldinho da uva. Que ligeiro! Ele bebe o caldinho e depois joga o miolo fora. Olha lá, ó. Viu? Vira para o alto. Ela desce igual a baixo por gravidade. Meu, esses bichos são ligeiros demais. E agora que eu quero pegar uma aqui. Será que eu consigo? Olha lá, olha lá. Olha lá, de novo. Peguei uma aqui, tá, Max? Obrigado, viu? Olha lá, ó. A Maya não. A Maya vai dando tipo um soquinho ali com a linguinha. Quer ver? Vamos ver. Olha lá, ó. Vai dando só um soquinho e vai por esmagamento mesmo. O Max vai por gravidade. Antes de eu me despedir de vocês daqui, me despedi por pouco tempo, né? Porque daqui a pouco tem nossa live lá para fazer o sorteio que está rolando no Instagram. Olha só, pessoal. Corre lá, comenta bastante. Porque quanto mais comentar, maiores são as chances de ganhar. E também, se for vendido todos os números da rifa que está rolando em parceria com o Carlos, também iremos descobrir quem serão os contemplados, tá bom? Lembrando, primeiro lugar, um casal de Lores Molucanos mais um casal de Agapornis. Em segundo lugar, um casal de Ringuinec, uma mutação muito, muito massa, mais outro casal de Agapornis. Em terceiro lugar, outro casal de Ringuinec mais outro casal de Agapornis. Pessoal, são três, seis casais de aves com um investimento bem pequenininho. Então, vamos tentar matar todos os números hoje, tá bom? O link está aqui embaixo. É só clicar, reservar o seu número. E quanto mais número você adquirir, menor fica o valor. Já pensou em conseguir um casal de Lores Molucano por 10 contos? Pessoal, oportunidade única. Bom, vlog cheio de novidades, cheio de surpresas. Nossa Rosela chocando. Um projeto em andamento ali na Baia do Ganso Africano. Vimos de pertinho o nosso turaco comendo. E eu vou ficando por aqui, família. Muito, muito obrigado por terem me acompanhado. Um beijão, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco na nossa live, viu? Quem vai participar? Comenta aqui, hashtag eu vou. Então, até lá. Tchau! Já fiquei com saudade e não consegui esperar até a noite. Eu já ia esquecendo de um detalhe. Chegou o resultado das sexagens. Mas só vou contar pra vocês daqui a pouco na live. Agora eu fui de verdade, viu? Tchau!